Cali Pessoa Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar, se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá, não vou, não quero mais viver assim Já nunca mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou, não quero mais viver assim Assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Me sinto uma criança perto de você Mas meu bem não tem malícia, não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Sou chave de cadeia, pode apostar Me entrego de bandeja toda pra você Você é o amor Não me deixe chorar Sou a fã e que tal você me adotar? Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés a cabeça Sou toda sua amiga Banho, me perfuma com carinho Senão vou chorar Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés a cabeça Sou toda sua amiga Banho, me perfuma com carinho Senão vou chorar Banda Calypso O dia passou Atrás de um outro dia eu fui Sofrendo e aprendi A ser feliz, saber amar A cor, a flor O cheiro de jasmim No ar, no mar Uma fantasia Sinto o cheiro, um sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se é loucura ou talvez paixão Meu amor primeiro Sinto o cheiro, um sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se é loucura ou talvez paixão Meu amor primeiro Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando à loucura Oh baby Meu primeiro amor É você Teu cheiro está me levando à loucura Oh baby Será que o palmo do nariz não pode enxergar? Eu estou aqui há tantas horas pra te plaquerar Te toca Oh baby Oh baby Às vezes penso que você está de gozação Ou está botando banca só pra chamar atenção Ou não quer chegar Com medo de um fora Enquanto isso Enquanto isso Fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo está se soltando Logo, logo eu vou embora e você fica aí Chupando o dedo Me dá Beijo Um beijo te arrepiar Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Amor Um beijo vem me dar Beijo de cereja coladinho bem selvagem Me dá, me dá Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá Me dá, me dá Beijo grudado demorado pra faltar o ar Me dá, me dá Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá Me dá, me dá Beijo grudado demorado pra faltar o ar Anjo, me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está Anjo, talvez meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai o que fazer Tudo faz lembrar você Beijo de mel Pra que me deste teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei e ao mundo inteiro gritei Eu amo você Eu amo você Só penso em você Precisas voltar Que eu estou morrendo Faça um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Tchau 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 Tchau